Fantasmas, monstros, porcessões, cada alma inspira mais terror que a outra, mas os crentes sabem muito bem que, dentre todos, as mais dignas de temor são as bruxas. Através deste vídeo, você descobrirá que algumas não são só capazes dos atos mais atrozes, imorais e ruins que você possa imaginar, mas muito além. Acredite ou não no paranormal, as bruxas existiram e praticavam rituais fazendo coisas inimagináveis. O que a história conta a respeito do que estes seres faziam para conseguir objetivos sobrenaturais, não só te provocarão um frio no estômago, mas também te escandalizará por ser extraordinariamente imoral. Prepare-se muito bem, porque estas são as sete bruxas reais mais aterrorizantes da história. Número 7. Alice Keitler, irlandesa, filha de um rico agiota, utilizou a influência da sua posição social para que todo aquele que sequer tentasse sugerir que ela estava envolvida em coisas impuras, fosse castigado. Foi assim que Alice conseguiu assassinar quatro maridos e que a sociedade, por temer suas represálias, fizessem vistas grossas. O que acontece é que Alice não só os mandava matar ou envenenar, além disso, utilizava seus órgãos, às vezes até suas partes amputadas, para fazer valiosos ingredientes de bruxaria. Dizem que não há pior mal do que a pessoa que nada faz. E Alice Keitler, sim, se encarregou de representar muito bem esse ditado, porque quando o cheiro se tornou insuportável, decidiram invadir sua casa. Não só descobriram que ela sacrificava animais diante de enormes imagens de Satanás colocadas no seu sótão, mas também que tinham espaço reservado para guardar os cabelos de cada habitante do lugar. Além de coisas estranhas como cabelos de crianças sem batizar e pó de ossos humanos moídos, que certamente eram de seus maridos. No ano de 1324, teve início o seu julgamento, sendo a primeira bruxa irlandesa a ser queimada. Número 6 O que está no posto número 6 vai te impressionar muito. O que acontece é que as bruxas nem sempre são mulheres, e diferentemente do que muitas pessoas acreditam, o equivalente das bruxas não são os warlocks. No inglês, também se diz witch, em português, bruxos. George Pickingall foi um dos mais notáveis na história. Seu aspecto aterrorizante era extraordinariamente alto. Sim, isto é uma foto dele quando já era muito velho. Imagine mais jovem. Dizem que ele foi o mentor de Alistair Crowley. George era ranzinza, mau caráter, tinha o sorriso mais assustador que você possa imaginar. Muita gente, ao vê-lo, saía correndo. Deixava as unhas compridas, e seu olhar era tão duro que parecia cruel. Ele também não se incomodava em dizer que era bruxo. Pickingall praticava magia folclórica. Vinha de uma longa linhagem. A primeira bruxa de sua família foi Julia Pickingall, que viveu no século XVI. Sua mãe também era bruxa como ele. George foi o último da sua linhagem. Eis aqui a moral da história. Pickingall era também curandeiro, e ajudava todos aqueles que, desesperados, iam à procura dele a qualquer hora do dia. Fez parto, atendeu gente doente, atendeu emergências, e tudo que ele pedia em troca era cerveja ou insumos que dava a outras pessoas. Além disso, resolvia disputas entre as pessoas, pois eles o respeitavam também por ser sábio. Os grandes fazendeiros tinham tanto medo que, enquanto ele viveu, nenhum deles oprimiu ninguém. Número 5 Apesar de que a mulher que está no posto número 5 jamais ter feito mal a ninguém, as pessoas tinham muito medo dela. Karen Svendorir, sueca, passava meses nos bosques de seus pais. As pessoas não entendiam como Karen sobrevivia durante tanto tempo a temperaturas abaixo de zero, noites cruéis, em lugares onde haviam animais perigosos e a vida selvagem, sem que morresse. O que seria natural com qualquer ser humano. Nem sequer perdia seu belo aspecto, nem mesmo sua roupa, que era sempre a mesma, ficava manchada ou rasgada. E isso era quase impossível. Quando ela disse que era bruxa, tudo ficou esclarecido. Mas isso foi a ponta do iceberg. Logo começaram os rumores de que Karen não só era amiga de criaturas sobrenaturais, mas também tinha relações sexuais com seres mágicos e antropomórficos, e que era protegida por eles. Lembre-se disto quando te digo que, apesar de ser julgada por um tribunal inquisitório, decidiram não queimá-la, mesmo que outras já teriam sido jogadas na fogueira. Disseram que Karen era louca, e por isso ficou livre. Mas isto não explica como pôde sair ilesa do bosque. Muitos disseram que até mesmo o tribunal tinha medo dela, ou melhor dizendo, de seus amigos. Número 4 Aqui temos outra bruxa que nasceu em berço de ouro. Entre outras coisas mais escandalosas que fez, Ongele de Lebar era acusada de ter tido relações sexuais com o diabo, da qual nasceu uma criança com deformidades que se alimentava de outros bebês. Isso era um mito, embora, supostamente, durante muitos anos, bebês do povoado onde Lebar viveu desapareciam. Sucede que ela mandava seus ajudantes comprar os bebês das famílias mais pobres, ou, às vezes, quando era bebê de uma família especial, ela os sequestrava. Não se sabe quantas crianças Lebar sacrificou em incontáveis assembleias de bruxas, rituais satânicos. O que se sabe era que alguns nobres pagavam muito bem por alguns serviços mágicos. Se dizia que a magia negra dela era tão efetiva que parecia surreal. Você tinha que viver em paz consigo mesmo, sabendo que os feitiços exigiam os sacrifícios de crianças ou recém-nascidos. Lebar foi denunciada por outros nobres e queimada na fogueira. Número 3 Outra bruxa pertencente à nobreza. Parece que esta era a mais perigosa. Não só porque podia agir com maior impunidade, mas também porque tinha ajudantes. Merga Bien foi uma das bruxas mais malvadas que existiu. Apesar de não ser nada atraente, dava um jeito de ter amantes que não eram só os galãs mais disputados da Europa, mas também eram de famílias milionárias. Merga teve três amantes e, como pode imaginar, seus dois primeiros maridos morreram em circunstâncias estranhas. Merga Bien acreditava-se que para tudo usava magia e foi tão má que, inclusive, sacrificou um de seus filhos durante a cerimônia conhecida como Black Sabbath ou Missa Negra. A ela, atribui-se o assassinato de vários empregados, dos filhos de seus maridos anteriores e de se oferecer de corpo e alma para o diabo. De fato, Merga Bien foi conhecida como a puta do demônio, uma das bruxas mais temidas de toda a Europa. Quando as coisas chegaram longe demais, a justiça conseguiu invadir seu palácio. Aí foi onde encontraram provas horríveis, além de restos humanos nos calabouços, onde frequentemente se realizavam os rituais. Merga Bien foi julgada por um tribunal da inquisição e condenada a morrer na fogueira. Número dois. A história da mulher que ocupa o segundo lugar é extraordinária, porque todos sabiam que era bruxa. Mas era uma mulher querida, tão respeitada, tão reverenciada, que, ai do juiz ou do sacerdote que se atrevesse a tocá-la. A mãe Shipton gozava não só da proteção, mas também do carinho da família real britânica e de grande parte da nobreza da Inglaterra, e sua reputação a precede. Não só foi uma das bruxas mais poderosas que existiu, mas também, e é por isto que ocupa um posto tão alto neste top, porque aterrorizava quem assistia às suas sessões. Por alguma razão maligna, nada a ver. Ela era também profetisa. A maior do seu país era comparada a Nostradamus. A mãe Shipton previu a invasão espanhola à Inglaterra, previu o resultado desta invasão, previu que Londres arderia em chamas, previu também a execução da Maria I da Escócia, previu o futuro ao dizer, os pensamentos de cada pessoa serão conhecidos e darão a volta ao mundo num piscar de olhos. A mãe Shipton viveu uma boa vida e morreu na cama em sua residência, assistida e amada, no ano de 1561. Número 1. Agnes Waterhouse foi uma bruxa inglesa, talvez a mais famosa que viveu neste país, e de longe a mais maligna. Muito do que se diz sobre o lado obscuro das bruxas que hoje conhecemos, devemos a esta mulher. O terror que Waterhouse difundiu por toda a Inglaterra e Europa foi incrível. Para começar, uma das suas tantas especialidades era amaldiçoar as pessoas. Acredita-se que, se você fosse amaldiçoado por Agnes, podiam acontecer duas coisas, uma boa e outra má. A boa era que você morresse num assalto ou em um acidente, esfaqueado ou queimado. A má é que você ficasse arruinado economicamente, que te abandonassem, contraísse sífilis ou alguma outra doença degenerativa e apodrecesse até morrer. Agnes sacrificou crianças à luz e feriu outros demônios para poder prever eventos ou mandar matar outras pessoas. Tinha sua própria assembleia de bruxas, cujas sessões eram celebradas matando animais ou seres humanos. Era uma enciclopédia viva de demonologia e sabia muito bem como falar com cada demônio, ao ponto de considerá-la mais que uma especialista. Uma embaixadora, Agnes Waterhouse, causou miséria, sofrimento e morte. Com base em suas crenças, durante seu julgamento ocorreram coisas assustadoras. Ela, diferente das demais, admitiu que adorava o diabo e, uma vez morta, veria a todos no inferno, sentada ao lado esquerdo de Satã. De longe, a bruxa mais temível e espantosa que a história registrou. De longe, a bruxa mais temível e espantosa que a história registrou. De longe, a bruxa mais temível e espantosa que a história registrou. De longe, a bruxa mais temível e espantosa que a história registrou. De longe, a bruxa mais temível e espantosa que a história registrou.